Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da TIM, da Operação de Telecomunicações, especialmente Telefonia Móvel. A gente teve a análise no segundo trimestre de 2003, a operação em setor consolidado, sem muito espaço para evolução disruptiva, basicamente a continuidade do que a gente viu no último trimestre analisado e do que a gente falou lá no segundo trimestre de 2021, o que vemos ali impresso nos resultados, essa incapacidade de ter uma evolução disruptiva, a continuidade da evolução paulatina da operação, com o diferencial do aumento mais agressivo no lucro líquido, aqui, que deve ter chamado a atenção dos acionistas, com base na comparação mais fraca do mesmo período do ano passado, uma vez que a gente teve efeitos negativos no lucro líquido daquela época pela compra da Oi. Então não é uma evolução na qualidade de operação, é um retorno à qualidade, desculpa, de resultado líquido. Não é uma evolução no resultado líquido, é o retorno ao resultado líquido pré aquele dispende todo na compra da Oi. A gente começa com a estrutura de capital, na tela controle da Telecom Itália, a tal da TIM, basicamente isso. Evolução do preço na sequência, com continuidade do estouro do preço visto na análise passada, está muito estimulada pelo aumento do pagamento de dividendos, que ainda assim, naquela época, somava ali anual um dividend yield, um pagamento sobre o preço do ativo de 8%, nada que eu veja como vagamente justificável desse estouro de preço, que afasta ainda mais o ativo de qualquer tentativa de alocação aqui, e começa a aparecer uma value trap, onde eu tenho um ativo que entrega um resultado positivo, mas que a precificação começa a ficar excessiva, de moda justamente chamar o investidor ali para dentro, e ele não vê tão cedo ou nunca mais aquele valor pago pela ação recuperado no médio e longo prazo. Ergo, por conseguinte, a avaliação continua bem casada com o que foi falado no segundo trimestre de 2021, com o negativo, um ponto negativo de encarecimento do ativo nesse processo. A operação é consistentemente lucrativa, posicionada em setor maduro e com posição madura, pouco espaço para grande evolução, tirando eventos como a venda da participação da parte da Oi Móvel, que, como dito, no segundo trimestre de 2021, e confirmado aqui, no segundo trimestre de 2023, e agora novamente, altera o tamanho da operação, mas não altera em absolutamente nada a dinâmica da mesma. A forma de funcionamento continua igual. Passando ao operacional financeiro, justamente o que mostra isso, a gente vê uma receita líquida, com crescimento de 6,8% ano contra ano, 10,6% no anual, 2023 versus 2022. O EBITDA normalizado, 7,5% de crescimento, 14,2% no anual. A margem vai a 50,2% nesse trimestre, delta aumento ali, versus 49,9% no mesmo período do ano passado. Parece ter cheio aqui na tampa da tampa da tampa. O lucro líquido aí sim, com forte aumento, 52,6% em grande parte, pela base mais fraca comparativa, pelos efeitos da compra da Oi no ano passado, no ano passado, em 2022, como visto na tela, a abertura maior do resultado anual de 2022, justamente mostrando ali a queda mais forte no lucro líquido daquele período, por causa, com efeitos, na verdade, da compra da Oi no ano passado. Fora isso, a gente tem queda na base de cliente móvel, com melhoria na qualidade, então a gente tem uma queda ali que soma um aumento do pós-pago, que tende a ser mais valioso para esse tipo de operação, e uma queda no pré-pago, então a dinâmica não é das piores, não é terrível, está somado ali ao aumento da fibra, mas a fibra é sobre uma base muito pequena. Não é, propriamente é a melhor dinâmica do mundo, e mostra justamente o que eu venho falando, certo? Um jogo de roubamonte, onde você tem o mercado consolidado, e basicamente é uma briga de uma operadora contra a outra para ficar tentando roubar cliente, tomar crédito daqui, melhora a qualidade dali, e através de condição, não vejo uma dinâmica das mais positivas. Finalizando, vejo muito do que foi dito no segundo trimestre de 2021, se repetindo, setor maturado, possibilidade de crescimento escassa, e quando é existente, afetando o tamanho da operação, mas não a dinâmica da operação, então não é nada que gere 2 mais 2 igual a 5, certo? Então, 2 mais 2 igual a 4, você começa a aumentar, mas a dinâmica continua igual, tendo em vista as opções de investimento do mercado, especialmente as descontadas com tese muito dinâmica, continuam não vendo motivo para alocação de capital nesse ativo no momento. E dúvida! Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre atirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí em mais análises. Valeu galera, beijão!